girando, vou variar a rotação do motor girando desbalanceadamente, quando atingir a ressonância, quando a frequência de rotação do motor coincidir com a frequência natural, vai estar a ressonância, eu olho qual é a frequência natural e descubro qual é a ressonância, qual é a frequência natural do sistema. Uma outra forma é fazer com que a minha estrutura vibre, vibremente, e medir qual é a vibração dela, qual é a frequência de vibração dela, porque eu sei que toda estrutura que vibra livremente vibre na frequência natural. Então, são duas formas que a gente tem de determinar as frequências naturais de uma estrutura. Analiticamente, o Milton modelou com vocês uma forma simples de encontrar a frequência natural da estrutura, só que essa forma é limitada, é considerar a estrutura como sendo um grau de liberdade. E é razoável, porque a gente está se preocupando apenas com a vibração em uma única direção. Só que se eu pegar essa viga aqui, cada ponto desse aqui vai vibrar com uma amplitude diferente. Então, cada ponto desse aqui eu tenho um grau de liberdade. Então, eu tenho infinitos graus de liberdade nessa viga. Você sabe que eu me paro desse ponto aqui, do centro da viga, que é o ponto onde o deslocamento é maior, no meio do banco. Então, eu modelo isso aqui como um grau de liberdade e eu vou observar agora apenas o deslocamento desse ponto. O que eu vou fazer aqui com vocês agora é o que a gente chama de análise modal experimental. Essa técnica, que eu acabei de falar, que a análise modal experimental é utilizada para que a gente possa extrair os parâmetros dinâmicos da estrutura. Que parâmetros, quais parâmetros dinâmicos são esses? São três. Frequências naturais. Eu quero saber, não qual é a frequência natural dela, quais são as frequências naturais que ela tem, que ela possui. As formas modais. Por que as formas modais? Porque a partir de agora, eu não tenho mais uma única frequência natural. Se eu tivesse uma única frequência natural, qual seria a forma que essa viga teria que se deformar? Ela iria fazer uma barriga para cima ou para baixo, não é isso? Todos os pontos dessa viga, ao longo dessa linha entre os bancais, estariam para cima ou para baixo, com atitudes diferentes. Isso aí é a primeira forma modal que essa viga possui. para a primeira frequência natural dela, ela vai vibrar com esta barriga para baixo e para cima. Ela vai ficar subindo e descendo. Aí o que acontece? A gente entende, teoricamente, que quando uma estrutura entra em ressonância, a amplitude da estrutura tende a infinito. E o que segura a amplitude, o que mantém a amplitude da estrutura em um determinado valor, não deixando essa amplitude e aumentar mais, é o amortecimento. É a dissipação de energia. Eu estou fornecendo energia para o sistema em determinada frequência e o sistema está começando a entender. Então, só vou fazer um motivo de proposto da estrutura, ação de energia e os eventos sejam interessantes e não cometendo tempo, não deixando continuare atir!